Pode dar spoiler do The Town? Ah, eu posso. Eu consigo. Eu acho que aqui é o lugar certo pra gente fazer isso, na verdade. É isso. Porque segurando, segurando, segurando. Bom, eu gosto assim. Ai, eu gosto assim, tá vendo? Vem, vem, vem. Não, na verdade, assim, muito do que eu vou falar eu já comentei sobre, né? Com os fãs, com quem eu tô conversando. Já me perguntaram muito sobre isso já. Mas não com esse nível de detalhes que eu acho que eu posso falar agora. Porque agora realmente tá numa fase muito mais sólida, muito mais bem construída. Onde eu já consigo visualizar e conseguir, tipo assim, dividir com vocês mais sobre o que vai acontecer. Então, obviamente, esse show é a primeira vez que eu tô, depois de muito tempo, trabalhando um show que não tá relacionado a nenhum disco, a nenhuma era específica, né? Eu, basicamente, fui estudar um jeito de celebrar o meu repertório de outra maneira. De uma forma que não replicasse necessariamente o que foi feito na Lady Last 1 ou na 2. E que a gente já estivesse seguindo em frente, né? Obviamente, vocês conhecem todas as minhas referências. Vocês viram todos os shows que eu assisti nesse último ano, assim, tipo, realmente. Acho que foi o ano que eu mais vivi boas experiências como fã. Poxa, assisti a Rosalie, assisti a Tinashe, assisti a Beyoncé. Pegou filhinha, sentou no chão. Peguei filhinha, sentei no chão, fiquei no sol por ela, falei, é tudo de novo, sabe? Você sabe que a gente quase foi... Você foi em Londres, eu também. Sério? Eu fui na semana anterior. Eu fui no dia 3 de junho, né? Eu fui, que dia? Eu lembro que na semana antes, que a Dewey tava todo mundo, foi naquela semana que o Brasil inteiro estava em Londres. A gente quase foi ali... Ah, gente, olha, de verdade, assim, eu precisava, tá vendo? É o que eu tava falando, eu precisava ter vivido todas as experiências de fã pra criar esse show que eu tô fazendo agora. Então, pautado em tudo isso, eu comecei a pensar no que seria uma coisa atemporal e que, tipo, mostrasse um novo nível de maturidade, assim, de compreensão da minha carreira. Que é o que eu tô encontrando agora, né? Acho que isso faz sentido. Quando eu comecei a me montar, eu tinha 18 anos. Agora eu tô indo fazer 29, né? Tipo, é muito tempo vivendo com essa criação e tendo vários tipos de experiência, muito próximo, com uma certa distância, muito longe, chega perto de novo. E aí, eu acho que esse show vai refletir todo esse caminho. E eu escolhi fazer isso através dessa tal, dessa versatilidade que todo mundo repara e comenta. E aí, eu realmente, tipo, não nego, porque eu realmente gosto de tudo um pouco, minha vida é uma salada de referências musicais diferenciadas. Então, pautado em tudo isso, eu tô preparando pra vocês um show chamado Noites de Glória. Olha! Sim, amor, porque existem os dias de luta, mas você sabe que as noites, elas hão de ser de glória. Então, obviamente, tipo, me apoderei dessa frase que ficou completamente marcada na nossa vida, através da voz do Chorão, né? Sim! Tipo, essa música, inclusive, tem um fragmento, uma pequena homenagem. Vamos ver se a galera vai identificar no dia. Mas, realmente, eu busquei, através dessa frase, fortalecer isso. Porque a gente já fazia esse trocadilho há muito tempo, assim, dentro de equipe, dentro de família, né? Tipo, é muito inevitável não fazer trocadilhos com o meu nome drag. Então, tipo, não tem como. Então, esse me inspirou. Quando a gente pensou nisso, tipo, quando eu ouvi a sonoridade de dias de luta e noites de glória, me pegou muito. Porque a minha vida é isso, assim, né? De dia, eu tô sempre batalhando, quebrando a cabeça pra entender como que eu vou apresentar as melhores noites de glória que eu puder, né? Tipo, assim, e me pegou muito, assim, pensar que vão ser noites que eu vou dividir com as pessoas. E que eu vou poder, simplesmente, celebrar o que vem acontecendo até agora. Ai, que tudo! Eu amei o conceito, a ideia. É muito lindo. E, pela primeira vez, eu decidi fazer isso dividindo, literalmente, por estilos musicais. E mexendo na curva do show, né? Porque meu show sempre foi aquela coisa up, down, up, né? Como eu sempre tive as músicas lentas, eu sempre tive que fazer aquele momento no meio pra abraçar isso e tal. E agora, pela primeira vez, eu vou esquentando o show aos poucos. Então, ele começa mais R&B, ele evolui pra uma coisa mais hip-hop, pra celebrar aquela glória de proceder, a glória de leilão. Depois, ele parte pra uma linha mais reggaeton, mais dancehall, mais quente. E a gente acaba num grande baile funk. Ai, que delícia! E tá gostoso de construir por conta dessa nova curva, assim, sabe? Pra mim, o que ficou mais interessante, o que me trouxe, assim, pra dentro do processo criativo, foi a possibilidade de criar uma nova experiência de construção, né? Do começo ao fim. Eu tô muito feliz. Que demais! Esse negócio de cantar as lentas primeiro, obviamente, eu fui fortemente influenciada pela Beyoncé. 100%. 100%, não tenho por que mentir. Mas, literalmente, era uma das únicas coisas que eu ainda não tinha feito no meu set list. Mas eu tô feliz porque isso passa uma mensagem tão forte, que é a voz primeiro, né? Sim. Eu acredito que a minha construção em 2022 levou as pessoas a essa nova imagem, a essa nova camada que entrou na frente da glória Groove, de tudo que representa, né? Com música boa, com o prêmio de voz do ano. Sim. Eu acho que eu consegui deixar essa marca com as pessoas e de entenderem que também é muito sobre voz. Então, eu tô feliz porque o show tem todos os gostinhos que a gente chama de glória Groove e eles fazem questão de subir, chegando, chegando, chegando. No auge da glória. No auge da glória, nos píncaros da glória. E vai ter uma coisa, assim, cênica que a gente viu, assim, nas tours de Lady Leste, no Album Ao Vivo. Dessa vez eu tô conseguindo trabalhar melhor a parte cênica, a parte de direção musical também. Reformulando muitas outras coisas. E dessa vez eu vou conseguir trazer uma estrutura bem mais elaborada pra cima do palco. Vai ser muito, muito, muito legal conseguir fazer isso. Pensei numa nova formatação, inclusive novos jeitos de mostrar o show, de mostrar o que tá acontecendo em cima do palco. Muito inspirado também pelos shows que eu assisti. Que eles priorizavam muito mostrar o que tá acontecendo ali, sabe? Sim. O live tá sempre presente. Nisso eu me recordo muito do show do J Balvin que eu abri. Que o live tinha muito efeito. O próprio show da Beyoncé, o Telão, aquela coisa magnânima que ocupa tudo. Rosalia. Rosalia, que tá sempre transmitindo o show ali do palco, né? Sim. Essa coisa da câmera assumida também me inspirou muito. Que legal. Então eu tô ansioso por esse novo gosto também, de estar mostrando mais o show. Ai, tô ansiosa! É muito legal fazer show novo. Tipo, dessa vez ser um novo exercício. Porque geralmente eu tô me pautando em algum projeto, num álbum, numa coisa, assim, né? Obviamente, ali na frente, né? Mais perto do verão eu vou voltar a lançar as minhas coisas. Sim. Mas foi bom ter essa missão pra cumprir agora. Eu me dei uma tarefa gostosa de fazer. Que é de olhar com carinho pra tudo que eu construí, de lá de trás até aqui. E pensar num novo jeito de embaralhar esse quebra-cabeça, sabe? Que delícia! É óbvio que, assim, é totalmente novo e tal. Mas você vai já jogar uns spoilers da nova era? Vou. Com certeza eu vou. Você tem que ficar ligado. Porque o último bloco do show, ele contém mais informações, mais coisas sobre o que vai vir a ser o nosso futuro fluxo. A tal da era funk futurista da Gloria Groove, né? Que supostamente teria acontecido no ano passado. E agora a gente vai viver nesse próximo verão. Eu já vou adiantar e falar do futuro, então. Tá bom. Porque já estamos nessa pauta aqui. Literalmente do futuro fluxo. Do futuro fluxo, literalmente. Me conta o que rolou, por que segurou. Na verdade, pra falar sobre o futuro fluxo, tem que contar a história dele, assim. Mesmo que muito brevemente. Gente, eu apresentei uma música boa. Eu sempre amei muito o funk. Eu sempre fui muito funkeira desde a escola, desde o colegial. Que eu me formei na escola pública. Foi ali que o mundo do funk se abriu pra mim. Eu meio que tomei muito gosto por aquilo e comecei a associar aquilo à melhor parte da festa, sabe? Acho que, pra quem é brasileiro, tem muito disso, sabe? Tipo, tem o horário do funk, né? E pro baile também é aquela experiência ótima, óbvio. Mas acho que em toda e qualquer festa no Brasil, a gente tá esperando a hora que vai começar o funk, né? Então, eu comecei a notar, a reparar o tanto que isso tava se tornando parte da minha identidade também, sabe? E o quanto isso é uma coisa nossa, sabe? O quanto é forte essa linguagem. E o quanto eu percebo que a gente tá se divertindo genuinamente, assim. Eu entre meus amigos, eu e meu balé, sabe? É a hora que a gente tá se divertindo de coração, assim. E isso me pega muito, né? Porque existe muita magia nisso, assim, né? Eu respeito muito a trajetória, a história do funk brasileiro. Reverencia a história de todo mundo que veio antes da gente. Inclusive, agora que eu acabo muito de perder, MC Katia, que é uma joia do funk. Muito triste. E eu realmente tava vivendo uma fase da minha vida que eu sentia uma grande festa dentro de mim. Quando eu comecei a criar Futuro Fluxo, que foi ali no final do ano de 2022. Que eu sentia que, tipo assim, caramba, eu só quero... Eu não quero pedir nada pra Deus, eu só quero agradecer. Porque eram tantas coisas incríveis acontecendo num curto período de quatro meses, vai, vamos dizer assim. Que a hora que eu tava me divertindo, eu sentia que eu nunca tinha me divertido daquele jeito. E o funk tava presente em todos esses momentos. Então eu comecei a, enfim, obviamente, inspirado em tudo que eu já tinha trabalhado de funk até então, né? Com o Pablo, com o Ruxo. Foi com eles que eu realmente me dispus e comecei a trabalhar mais com essa linguagem. Comecei a dividir tudo isso com eles e assim começou a nascer o Futuro Fluxo. Uma era onde eu falei, não, mas não vai ser só funk. Eu quero... Se eu quero que seja um documento histórico do funk, como será que vai ser o funk daqui... 300 anos, mil anos, sei lá, comecei a entrar nessa onda, sabe? E daí nasceu a ideia do Futuro Fluxo. Porque, enfim, eu também sou muito fã de ficção científica, estética futurista. E por algum motivo, sei lá, meu coração me disse, vai emergir. Vai emergir as estéticas, vai ver o que acontece. Me atraiu muito a ideia de um baile funk no futuro. E quais serão os pedaços de nós que estarão presentes lá, né? Porque o funk tem evoluído muito. Se você for ouvir os funk, as novas bruxarias de quem tá indo no baile da 17, de quem tá... Enfim, é um estudo à parte, assim. O funk... Eu vi até um negócio no Twitter esses dias falando que, tipo assim, um gringo reagindo a um funk brasileiro falando... Isso aqui é metal, ué! E, realmente, tá indo pra um caminho tão experimental, tão inovador, que eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção. E eu adoraria poder deixar minha marca, minha contribuição nisso também, que é o que eu venho falando desde sempre, né? Quanto mais eu poder contribuir e falar sobre a música brasileira daqui pra fora, pra mim, melhor. Se eu puder fazer isso em todos os estilos, melhor ainda. E aí eu tô animadíssimo pra voltar pra essa mistura. No ano passado, eu decidi que era... Quer dizer, né? No começo desse ano, eu decidi que o melhor a fazer era segurar, porque eu sentia que o território não tava, tipo... Salvo pra eu conseguir fazer isso, sabe? E eu realmente também não sentia que o negócio tava bem construído. Porque, literalmente, eu saí de uma coisa pra entrar em outra. O que eu fico feliz é que o processo dele foi muito sincero. Eu vivi e vomitei tudo na hora que tava acontecendo mesmo, sabe? Foi um dos mais sinceros. Porque eu lembro de voltar pra casa que eu morava lá no Rio na época do Musca Boa, né? E, tipo, mostrar pro meu balé as músicas. E a gente, nossa, surtar com as músicas do Futuro Fluxo. Porque era como se eu estivesse destravando uma estética que eu ainda não tinha feito. E que era muito tipo de coisa que a gente tava ouvindo naquele momento, sabe? Então, eu sempre vou lembrar com muito carinho da criação, da concepção do Futuro Fluxo. Talvez isso que me puxe pra ele. Que me faça ter esse magnetismo de, tipo, não, eu não vou deixar isso de lado. Eu não vou deixar isso pra trás. Porque eu lembro o tanto que eu tava vivendo, assim, me divertindo. Aquilo era muito genuíno. Então, eu tô feliz que eu vou poder voltar pra ele agora com mais preparo. Sabendo exatamente como que eu quero transmitir cada mensagem. Sabendo como que eu quero manusear cada visual. É um trabalho que eu sempre quis fazer. Principalmente por conta da estética em si. Eu gosto. Eu acho que é uma coisa que vai destravar uma nova Glória Groove. Aqui e aqui. Gente! Ah, é legal! E, na verdade, eu quero viver isso de uma forma leve. De uma forma divertida. Eu acho que é sobre isso. A era, como eu contei a história pra vocês aqui agora, né? Essa era sempre foi sobre isso. Então, se eu começar a anoiar sobre cada pequeno aspecto, cada pequena coisa, assim, talvez eu não me divirta mais. E eu decidi pra mim que o Futuro Fluxo tem que ser a festa da minha vida, sabe? Que delícia! Noites de Glória! Noites de Glória! E, então, vai ter uma estética futurista, é isso, né? Totalmente. Eu tô tentando trabalhar isso de todos os cantos, entendendo. Tem várias linguagens de futurismo, né? Sim, então. Não dá pra saber pra onde vai. Viciados em séries de ficção científica, tipo eu, né? Tem umas séries, assim, que você buscou. Adoro. Eu sou viciada em, tipo, Black Mirror, Love, Death and Robots. Nossa, eu enlouqueço, assim, sabe? Com tudo que trata de qualquer tipo de futuro. Do mais utópico ao mais distópico, assim, sabe? Eu acho que todas essas... Todas as nuances me interessam muito, assim. Porque fala muito sobre como a gente vai tratar o mundo. Como a gente vai pegar o planeta pela mão. E como... O que a gente vai fazer com ele. Isso me intriga muito, né? A nossa interferência no meio em que a gente vive. Tudo que a gente faz é muito simbólico, assim. E determina quais serão os próximos passos. E aí, imagina, eu ter pensado nisso em respeito ao funk, né? Em direção ao funk. De imaginar, olha esse valor, né? Dessa joia cultural que começou inspirado pelos ritmos que estavam fazendo fora lá nos anos 90. E aí veio a se tornar o que ele se tornou ali, tendo aquele auge nos anos 2000. E agora, tendo vários tipos de auges diferentes, né? Me intriga muito, assim, as capacidades que o nosso país tem. Nosso país é tipo um continente, né? São vários países em um só. Eu sempre falo isso, que são vários países em um só. Porque é isso, é muita mistura. É muita diversidade em todos os sentidos. E o funk é um exemplo. Tipo, não tem um funk. Tipo, em cada região tem um funk diferente. Ele vai se reinventando. Tipo, isso, assim, as músicas... Uma coisa que me pega muito nessa novacina é isso. A música existe. E aí, daqui a pouco, brevemente, ela tem a versão brega-funk também. Onde os compositores e cantores são acreditados por aquela composição. Mas ela já tá sendo abordada num outro ritmo, pra se encaixar num outro contexto. Aí faz a versão piseiro, que acontece a mesma coisa. Com crédito, com tudo bonitinho. Mas também pra se encaixar num outro contexto. A música no Brasil, ela vai virando outras coisas. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi uma regravação de uma música minha. Acho que foi o Psirico que regravou Bum Bum de Ouro. Sei lá, depois a Solange também. Nossa, aquilo me emocionou de uma maneira que, tipo... Isso é muito Brasil. Cara, isso é muito Brasil. Eu ouvi uma regravação de uma música pop que estourou, assim, né? Só que, imagina, eu tava começando e tava ouvindo aquilo na voz dessas pessoas. Incrível. Então, sei lá, parece que é um abraço cultural, assim.